Fala galera aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky Galera aqui sempre temos novidades de todos os animes e principalmente Kimetsu no Yaiba Que agora o filme está disponível na plataforma digital Beleza? Para vocês entenderem melhor toda essa história eu peço que fique até o final do vídeo Deixe seu likezão, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E também comenta nesse vídeo aí galera a meta de comentários para esse vídeo é de 100 comentários 1.000 likes e 10.000 visualizações Eu conto com a ajuda aí de todos vocês E a minha meta galera é encerrar aí junho com 20.000 inscritos É isso mesmo, 20.000 inscritos Já vamos para até aí 15.000 inscritos Eu conto com a ajuda galera de todos vocês, vocês compartilhando, deixando o like em todos os vídeos E principalmente esse, porque isso vai estar me ajudando bastante E lembrando, eu vou estar fazendo divulgações E o que acontece galera, nesse vídeo aí você que tem um canal independente dos seus inscritos E do seu conteúdo, você comentando nesse vídeo No próximo vídeo eu vou estar divulgando você É isso mesmo, é uma divulgação especial Então comentem aí, eu vou escolher um de vocês para estar divulgando no meu próximo vídeo Então não perca essa oportunidade e fiquem atentos também no Whatsapp, no grupo do Discord e também no meu Instagram Buck, onde eu acho o seu Instagram, o seu grupo do Discord e o seu grupo do Whatsapp Lembrando que é o terceiro grupo do Whatsapp, já vamos ir aí para o quarto grupo Porque já está lotando Vocês acham o meu Instagram aí na descrição? É isso mesmo, o primeiro comentário aí na descrição Arroba, canal do Buck, é meu Instagram Lá eu posto tudo, tudo sobre o meu canal E principalmente, futuramente, teremos aí sorteios O link do Discord aí é o primeiro link aí na descrição E o grupo do Whatsapp é o segundo link da descrição Lá você pode fazer amizade, você pode compartilhar os seus vídeos, o seu Instagram Claro, tudo sendo listo, você não precisa pedir autorização Você pode entrar e divulgar o seu canal, pedir o pessoal entrar no seu canal Compartilhar, se inscrever Enfim, é um grupo feito para todos os otakus, para todos os fãs de anime Eu conto lá com a presença de vocês Que eu estou lá como um dos administradores do grupo E você também pode ser um administrador do grupo Beleza? Passado todos os recados, todas as informações Bora para o vídeo Galera, lembrando a todos Que Kimetsu no Yaiba respira, o Buck traz novidade É isso mesmo Kimetsu no Yaiba respira, o Buck traz novidade Independente da novidade, seja grande, seja pequena Enfim, essa é uma novidade do filme Porque a Aniplex dos Estados Unidos Ela acabou de postar aí um vídeo aí no Youtube Mostrando que agora o filme está disponível Na plataforma digital para você comprar É isso mesmo Na Google Play, na Amazon Também na Apple TV No caso aí galera, eu vou deixar aí o terceiro link da descrição O vídeo da Aniplex dos Estados Unidos Falando aí sobre o filme de Kimetsu no Yaiba Que está disponível nessas plataformas Para vocês comprarem a Google Play dos Estados Unidos E a Amazon dos Estados Unidos E a Apple TV dos Estados Unidos Eu procurei galera aqui na Apple do Brasil Na Google Play do Brasil Galera, eu não achei Obviamente por ser aí dos Estados Unidos Mas eu sei que muita gente aí tem Utiliza aí meios, digamos, entre aspas, brasileiros Para estar achando E ele está lá um valor simbólico É isso mesmo, um valor simbólico E disponível aí na plataforma digital Aí você me pergunta Buck, está legendado? Como é que está? Galera, o filme lá disponível Ele está em inglês Então no caso, quem é fluente em inglês Ou então também tem seus meios de entrar aí Na Google Play dos Estados Unidos Consegue efetuar essa compra Buck, por que você trouxe isso? É lá dos Estados Unidos? Por que você está falando isso? Galera, porque isso é brevemente Para chegar no Brasil é um pulo É isso mesmo, é um pulo Porque eu já trago essa novidade para vocês Para todos vocês aí ficarem preparados Possivelmente em torno de um mês Aí no máximo dia 23 de julho Pode estar aí disponível na Google Play Aqui no Brasil Para todos nós E estar efetuando a compra do filme E assim ficar com esse filme Salvo na nossa conta Por que galera? Esse filme é uma obra de arte E deve ser guardada aí Com todo o seu respeito Aí muitos falam Poxa Buck, eu queria ver o filme dublado Galera, eu tenho dois sites Para falar para vocês Que são os primeiros que eu tenho certeza A postarem ao filme dublado Tanto que lá eles tem uma dublagem Que é feita por fãs O primeiro é o Sub Animes Aí que você pode estar entrando no site E também tem um Que é aplicativo e também site Que é o Anitube Ele é um site também Que ele está lá Está dublado Mas só que é por fãs Eles tem um filme dublado Tanto eles A Anitube Como o Sub Animes Eles tem um filme dublado Mas é feito por fãs E dessas duas A única que tem um aplicativo Para Android No caso aí galera É a Anitube Eles tem um aplicativo Aí um app Para Android Vocês aí Usuários de Android Podem estar aí Na Play Store E está baixando aí Esse aplicativo Que é muito bom Para você assistir Kimetsu no Yaiba Ou qualquer outro anime Beleza galera A novidade Aí foi essa Desse vídeo Lembrando Todas as novidades De Kimetsu no Yaiba Que tiver Eu trago aqui Em primeira mão E também galera Vocês que tem sugestão De vídeo Aqui para o canal Eu estou recebendo aí Bastante Eu quero que vocês Compartilhem as suas ideias Também comigo Que obviamente Os créditos Irão todos Para vocês Beleza Eu vou mandar um salve Galera Para o pessoal Que comentou aqui No meu vídeo Anterior Um salve para o Zenitsu Para o Kadu Otaku Para o Cabo 99 Pablo Games 98 Para o Rafael Gameplay Para o Luiz Santos Para o Luiz Gabriel Lima Azevedo Para o Rodrigo Souza Para o Sovertin Pudim Para o Francisco Cabral Para o Icaro San Para o Sanji Solo Para o Dark 709 Para o Sonic X7 Para o AndersonSan.v2 E o último aí O Ítaro Ele até está me seguindo Lá no Instagram Um salve E um abraço Para todos vocês Beleza galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que todos vocês Tenham gostado Desse vídeo E eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau E tchau E tchau